Integrantes do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, da Secretaria de Assistência Social de Chopinzinho, estudantes, a comunidade e familiares da Rosemilda Ferreira Alves, vestiram preto, carregaram mensagens de repúdio aos crimes e realizaram uma mobilização no centro da cidade, em silêncio, simbolizando o luto, para chamar a atenção da sociedade para os números de feminicídios. Em 12 dias, dois casos no sudoeste. Em Coronel Vivida, um homem matou a ex-mulher dentro do carro na frente da filha, fez uso de uma pistola. Em Pato Branco, o Antônio Alves tirou a vida da ex-mulher Rosemilda Ferreira Alves com 75 facadas. Família Alves é de Chopinzinho. A vítima estava há poucos dias onde foi morta em Pato Branco. A filha da Rosemilda, muito abalada, preferiu não gravar entrevista. A prima Ivonete Borges participou indignada da ação, porque o aumento no número de casos de violência contra a mulher assusta. E quando é na família, pior ainda. É uma dor intensa na realidade, não tem palavra que conforte, porque é uma situação onde a gente nunca espera, parece que está distante, né? Mas não está distante da realidade, está aqui, está dentro da nossa casa. Então é por esse motivo, a luta é nossa. O feminicídio está preocupando a comunidade e as autoridades. Em 2018, foram mais de 92 mil ligações para a Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência, o 180. Mas este número pode ser muito maior, porque muitas mulheres não denunciam seus agressores. Na verdade, a gente nunca imagina que isso venha a acontecer com pessoas conhecidas, né? Mas, infelizmente, nós estamos aqui hoje por um motivo muito triste, mas ao mesmo tempo tentando levar informação a muitas mulheres que busquem denunciar para que não ocorra o pior, né? Que seja o assassinato. O objetivo dessa mobilização foi conscientizar as mulheres a denunciar os agressores para combater qualquer crime, principalmente o feminicídio. Infelizmente, no nosso município, nós temos muitos casos de violência contra a mulher. Quando chega a esse ponto, assim, a gente fica extremamente entristecido, porque a gente sabe que a gente pode fazer alguma coisa por elas. A gente pode orientar, a gente pode empoderar. A pena deveria ser maior para esses agressores, porque está sendo cada vez mais cruel, está sendo cada vez mais doído. E eu acho que todas as mulheres deveriam se unir para uma campanha como essa, né? Para a gente conscientizar, porque é muita barbárie já, né? Não dá mais para aguentar. E o Sudoeste do Paraná está sofrendo bastante, né? As mulheres precisam perder o medo e buscar ajuda. Elas podem buscar o nosso atendimento no CREAS, né? Nós temos uma equipe especializada de assistente social, de psicólogo, e nós damos todo o apoio, todo o suporte. Quando elas não fazem o boletim de ocorrência, tem muitos casos que chegam até nós e não foi feita a denúncia ainda, né? Nós acompanhamos ela na delegacia, porque aqui no nosso município nós não temos a delegacia especializada, né? Então a gente acompanha elas, a gente chega até a entrar com elas em alguns casos, para elas se sentirem mais seguras, sabe? E se nós temos esse serviço no município, eu acho muito importante que a gente divulgue. Todas precisam prestar atenção nos sinais. Qualquer um deles pode avançar e tirar a vida de uma mulher. Os primeiros sinais de um relacionamento abusivo, tanto começam no namoro, né? Você já começa a perceber o homem controlando, enfim, proibindo ela de frequentar alguns lugares, de ter algumas amizades. Então por isso já começa a perceber. A partir disso já é uma violência psicológica, né? Aí temos a moral, patrimonial e chega a violência física, né? E que se não for impedida, ela leva à morte, né? É o que está ocorrendo, né? Se a mulher não denunciar, não tomar coragem de denunciar, infelizmente ela pode ser mais uma vítima.